Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 11S 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,3 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone M4 Pro 5G também é um aparelho 5G dual-chip com 16,3 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 11S 5G tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Pocophone M4 Pro 5G, também temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 16 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi Note 11S 5G, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Pocophone M4 Pro 5G traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 11S 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o Pocophone M4 Pro 5G também veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 11S 5G tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Pocophone M4 Pro 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 11S 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Poco M4 Pro 5G também são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!